Ok, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova Box 95. Ela tá aberta, eu já explico o porquê. Essa aqui é muito especial porque é do mês de outubro. E no mês de outubro nós comemoramos os 500 anos que esse cara aqui, Martinho Lutero, teve uma ousadia impensada pro tempo dele. Como a gente vive num contexto de liberdade religiosa, de liberdade de pensamento muito, muito grande, é difícil pra gente entender quão ousado, quão agressivo, quão poderoso foi essa intervenção desse camarada aqui, Martinho Lutero. Em 1517, ele redigiu 95 pontos, 95 teses, 95 itens em que ele criticava posturas da Igreja Católica, que na época não era só um poder religioso. Até hoje a Igreja Católica é um grande poder religioso. Mas na época ela era um poder militar, ela era um poder político, ela era um poder social. E essa Igreja Católica era a única forma, ali na região de Lutero, porque tinha uma igreja no Oriente, mas era a forma dominante, total e, uau, de pensamento religioso. Ela era a única igreja. Eu, pessoalmente, acredito que Deus tem uma igreja só na Terra toda, que inclui protestantes e católicos no sentido espiritual. Há católicos verdadeiramente convertidos e entregues à graça de Deus, assim como há evangélicos que não o são, não é? Mas nesse período especificamente havia uma prática chamada venda de indulgências, em que as pessoas compravam o seu caminho para a salvação, compravam o perdão dos seus pecados, e Lutero se posicionou frontalmente contra isso. E nessa crítica, que está dando muito reflexo, né? Nessa crítica que o seu Lutero fez contra as indulgências, ele incluiu uma série de outras críticas ao comportamento da Igreja, e o cara foi muito mais corajoso do que qualquer um de nós fazendo um testão no Facebook. E é interessante pensar que ele é um reformador. Ele não queria demolir a Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja Católica, ou talvez reavivar a Igreja Católica, como a gente diria nos nossos dias. Deus, muito obrigado por Martinho Lutero ter tido essa coragem em 1517. E esse é o personagem da Box de outubro, como não poderia deixar de ser, afinal nós estamos comemorando nesse mês os 500 anos que Lutero tomou essa atitude. 500 anos da reforma luterana, digamos assim. A revista está relacionada ao conteúdo, e isso é uma das coisas legais de fazer na Box 95, é tentar entender o que passava na cabeça da galera da Box quando eles escolhiam os itens, o que passava na cabeça do Guilherme quando ele fazia arte da revista, do João e do Olavo, quando eles escolhiam os itens que iam compor a nossa caixinha, a amada caixinha de outubro. A capa da revista é um quadro, é um quadro com uma mesa posta. E se você reparar bem aqui, eu vou deixar nessa distância, que depois eu tento fazer um zoom. Tem um cara refletido aqui. Será, seu Guilherme, que isso tem algum significado? Será que você escondeu alguma mensagem? Eu desconfio que sim, porque nas próximas páginas você vai encontrar fotos de pessoas se servindo de uma mesa. E todas as matérias internas têm um pouco dessa coisa da mesa, do sentar à mesa, comer e se servir. E eu acho que isso remete ao que Lutero fez. Uma das coisas mais importantes que Lutero e que os reformadores do tempo de Lutero nos legaram foi o acesso à escritura. Ou seja, a mesa que Deus pôs para os homens, que é a sua palavra, estava posta outra vez, depois de muito tempo em que a Bíblia não estava ao alcance das pessoas. Eu conto essa história com mais detalhes depois. E essa box, ela veio com dois livros. A caixa é linda. Essa aqui é mais uma que eu vou guardar na minha coleção de caixas da Box 95. A box veio com dois livros. O primeiro é o Contra o Fluxo, do Augusto Nicodemus. Um homem muito amável e muito ocupado. Então, se vocês se lembrarem, orem pelo irmão Augusto Nicodemus. Não pelo mito, mas pelo homem. Por trás de toda essa teologia saudável que tem nos alcançado pela internet. Então, oremos pelo irmão Augusto Nicodemus, pelo reverendo Augusto Nicodemus. E esse livro aqui é de uma série de mensagens deles, uma série de exposições deles. E foi feito numa parceria entre a BT Books, do nosso querido amigo Rodrigo Bilbo, e a Box 95. O livro físico, esse aqui, impresso, só você, querido assinante da Box 95, é que terá. Então serão feitas mais cópias físicas. Só existe essa edição aqui, e depois você vai poder, obviamente, comprar o livro em e-book, lá na loja do Bibotalk. Mas, versão em papel, só nós, parceiros assinantes da Box, é que temos. E o livro que veio na caixa, eu falei que vieram dois, já que o Contra o Fluxo é o item 95+, né? É o brinde, digamos assim, e podia ser o livro principal, dada a importância do conteúdo. Mas o livro principal é esse aqui, como não podia deixar de ser em outubro, relacionado a Martinho Lutero. O livro é o Conversas à Mesa, de Lutero, da editora Monergismo. O Conversas à Mesa, na verdade, é uma série de cartas e escritos do Lutero que não tinham um conteúdo expositivo, digamos assim. Eram cartas pessoais, eram comunicações com amigos, eram bilhetes, eram notas. Coisas que ele escreveu pra ele e pros amigos. E aí você me pergunta assim, cara, como que comunicações pessoais, como que bilhetes e notas podem constituir material relevante o bastante pra ser compilado? Na verdade, eu quero te surpreender que isso aqui é menos de um sexto de tudo que existe do Conversas à Mesa de Lutero. E respondendo a pergunta, por que que algo pessoal, uma comunicação entre amigos, podem ser tão relevantes pro cristianismo? Tão relevantes a ponto de isso ter sido compilado, ter sido traduzido, ter sido editado em formato de livro? E ser importante o bastante pra figurar numa caixa da Box 95, que talvez seja uma das mais memoráveis. É porque nós esquecemos que não existe momento pra fazer teologia. E é sobre isso que o Conversas à Mesa fala. Toda hora é hora de teologia. A teologia não é algo que nós fazemos dentro do escritório, quando nós arrumamos os nossos livros, ou quando nós pegamos as nossas bíblias, ou quando nós vamos pro nosso seminário. Nós somos teólogos o tempo todo. Nós estamos falando de teologia o tempo todo. O normal seria que a teologia fosse o centro da vida do cristão. Existe muito preconceito no Brasil a respeito da teologia. E as pessoas chegam a dizer, a cometer o absurdo de dizer que a teologia esfria o crente. Toda verdadeira boa teologia termina em doxologia, termina em louvor a Deus, louvor a glória de Deus. Lutero é um exemplo de um cristão que se dedicou a Deus e que Deus estava em tudo o que ele fazia. Ele falava no dia a dia, escrevia no dia a dia para os seus amigos e era a teologia que saía enquanto ele escrevia. E essa teologia era bela e relevante o bastante para ser depois escrita. Eu tenho um amigo que tem esse ditado. O que você fala vale a pena ser escrito? E se é escrito, como vai ser recebido quando as pessoas estiverem lendo? É um livro bastante grande, eu acho que vai demorar para ser lido, mas ele não é sobre um único assunto. Ele é uma coleção de recortes. Então, acho que você pode ir lendo devagar e compreendendo o homem por trás da teologia de Lutero. Nós temos dificuldade de nos relacionar com os homens da teologia. A gente pensa muito nos mitos da teologia. A gente chega ao extremo de tornar homens figuras míticas e de chamá-los dessa forma. E eu estou falando do irmão Augusto Nicodemus, do reverendo Augusto Nicodemus, que as pessoas chamam de mitodemus. É um desrespeito a ele. É um desrespeito porque você coloca uma carga sobre o irmão tão grande que ele nunca quis carregar. E ele não é um mito, ele é um homem. Assim como Lutero não era um mito, Lutero, Calvino, John Huss, Savarola, John Fox, todos esses homens, esses reformadores fantásticos, muitos deles você pode encontrar nos personagens da Box 95, na forma desses quadrinhos, eles não eram mitos, eles eram homens. A teologia deles era, em muitos pontos, até questionável. Várias coisas mudaram, né? Porque são homens imperfeitos tentando compreender um Deus perfeito, tentando falar de um Deus perfeito. Nós somos assim também. O que me constrange é quanto do que eu falo todos os dias é teologia, é boa teologia, e merece terminar uma doxologia a ponto de isso ser registrado. Eu queria que vocês meditassem nisso. Das suas conversas à mesa, quantas coisas poderiam ser escritas e divididas com o povo de Deus? De todas as Box 95 que eu recebi, essa foi a que foi mais especial para mim, porque eu consegui abrir com a minha família toda. E eu, inclusive, filmei isso. Eu tinha filmado com a câmera na mesa, sim, as mãozinhas dos meninos ajudando a abrir, minha esposa também. Mas aí eu perdi essa filmagem, eu fui gravar um outro projeto e acabei gravando por cima. E eu me arrependo profundamente de ter feito isso, porque era um material que seria muito bom dividir com vocês. Mas me perdoem por essa falha. Espero que vocês aceitem esse pedido de desculpas honesto de um homem que se esforça para não cometer esses lapsos, mas que os comete com certa frequência. Somos falíveis. Bom, se você gostou dessa conversa à mesa com o Davi, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo para divulgar os nossos amigos da Box 95, que estão fazendo um trabalho muito, muito bom, maravilhoso. É sempre muito bom conversar com eles, estar com eles e entender esse trabalho maravilhoso de divulgação de boa literatura cristã, especialmente boa literatura reformada. Se você quer me acompanhar mais de perto, tem as minhas mídias sociais aqui, Facebook e Instagram. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você quer me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo aqui, essas conversas à mesa comigo, você pode se tornar patrão do meu canal através do patreon.com barra david mesquita. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.